5 milhões de crianças e jovens foram retirados da extrema pobreza desde o lançamento do Brasil Carinhoso em maio deste ano. A ajuda às famílias de baixa renda com crianças de até 6 anos é uma complementação do Bolsa Família. Além das crianças atendidas, contando pais e irmãos, já são 8 milhões e 700 mil pessoas que saíram da miséria no país. O Brasil Carinhoso foi lançado em maio. Desde então, ele já tirou da miséria mais de 2 milhões de famílias que recebem o complemento do Bolsa Família, número que representa uma redução de 40% na pobreza extrema do país. A medida sancionada pela presidenta Dilma Rousseff nesta quarta-feira assegura uma renda mínima de R$ 70,00 por pessoa nas casas com crianças até 6 anos. Só em setembro, esse investimento representou mais de R$ 180 milhões. O Brasil dá um passo, refinando cada vez mais a sua política social. Além de melhorar a renda das famílias, o Brasil Carinhoso também prevê ações em outros eixos, como ampliação do acesso à creche e pré-escola. Já na área da saúde, o programa distribui medicação gratuita contra asma e oferece vitamina A e ferro. Todas as ações já estão em franca implementação, em especial a de transferência de renda. Nós já estamos pagando benefício há cinco meses, são 2,8 milhões de crianças recebendo benefício e 2,2 milhões de famílias que saíram da extrema pobreza. A presidenta Dilma Rousseff disse que o programa Brasil Carinhoso é um grande avanço nas políticas sociais e que as ações brasileiras nessa área têm um reconhecimento internacional. São justamente as políticas sociais que atraem atenção, desde pessoas que não estão no exercício da atividade pública, mas são intelectuais, até líderes e integrantes de governos, os mais diversos. Eles olham com muito interesse para os nossos programas e eu acho que o Brasil Carinhoso é um dos melhores desdobramentos do Bolsa Família que nós temos.